Nem dá pra ver que é rua. Parece mais um córrego correndo entre as casas. Tá na garagem já. Quando arma chuva, arma também o desespero nos moradores deste pedaço do bairro. Olha a força com que a água vem. A casa do pessoal, eles devem ter invadido tudo, ó. Não, olha aqui dentro. Que pouco pior. Porque tá vindo de lá, ó, tia, ó. Todos os lados, ó. E quando sai, parece até uma cascata. Mas é a enxurrada que passou por dentro da casa. Do lado de dentro da casa só ficou o estrago. Olha o além de casa. Foi um monte de coisa embora. E tudo isso aconteceu aqui no bairro Feliz. Neste trecho das obras da Avenida Leste-Oeste. No braço leste da avenida. Nós estivemos aqui no fim do ano passado. E mostramos o mesmo problema. E a água vem com uma força avassaladora. Ali naquela chacra mesmo, essa do portão marrom, a gente mostrou no ano passado a destruição que a enxurrada acabou causando. Passou-se um ano. As obras da Avenida Leste-Oeste, aqui no braço leste, no bairro Feliz, andaram bem. Hoje a gente até vê já carros, motos passando por esse trecho. Na última quinta e sexta-feira, a chuva foi muito forte. E aí essa água toda que desceu, como a gente viu nas imagens registradas pelos moradores, causou grandes estragos. Olha aqui, por exemplo. O meio-fio aqui estava prontinho. A água veio com tanta força que arrancou o trabalho que já estava pronto. Olha aqui onde o meio-fio veio parar. Esse aqui é o meio-fio. Aqui na casa do seu João, uma das chacras, a água veio com tanta força. Olha lá, vou pedir para o Marco mostrar. Na hora o cachorro provavelmente não estava ali, porque se ele estivesse, era perigoso ele ter morrido afogado. Olha só, a marca da água, da enxurrada, está acima da cabeça dele. A quantidade de chuva que teve foi bem menor, mas o acúmulo e os estragos foram maiores. Como é que foi o estrago nessa última chuva aqui na casa do senhor? Além de piscina, de queimar, geladeira, carregar sofá, não contando esses transtornos, é o susto, a intranquilidade, a insegurança de estar aqui e a qualquer momento chover. Você não pode dormir sossegado mais. Tudo bem.